Olá, o governo federal lançou o projeto Vozes da Classe Média, instrumento que será utilizado para definir o perfil da classe média e servirá para a formulação de políticas públicas específicas. Veja como foi. Eu gostaria de citar aqui na pessoa do Ricardo Paes e Barros e do Renato Meirelles, toda a equipe da SAI que trabalha nesse projeto. Para nós é mais um passo que estamos dando no sentido de conhecermos melhor o nosso país. E mais do que conhecer melhor o nosso país, saber da natureza, da profundidade, da extensão e do tamanho do desafio que os dirigentes brasileiros, liderados pela presidenta Dilma Rousseff, têm que enfrentar nos próximos anos. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, 35 milhões de pessoas entrando para a classe média. Em 2002, 38% da população compunha a classe média brasileira. Em 2012, somos 53% da população. Os senhores que aqui estão sabem do tamanho desta empreitada, desta realização, desse esforço de mobilidade, de transformação, de garantia de direitos ao cidadão. A pobreza no Brasil, nesse período, caiu de 27% da população brasileira em 2002 para menos de 15% em 2012. Saímos de 27% em 2002, 27%, para menos de 15% em 2012. A extrema pobreza, que é um dos desafios do governo, ela passou de 10% da população para menos de 5% da população. Os números não variam, mas, certamente, dentro de muito pouco tempo, vamos ter um número definitivo. Mas, em torno de 18 milhões de empregos foram criados nesse período. 18 milhões de empregos. Exatamente esses 18 milhões de empregos formais, uma política correta, adequada, corajosa, de salário mínimo, que deu ganhos reais, acima da inflação, aos trabalhadores brasileiros. A determinação do presidente Lula, pela primeira vez, na nossa história de política econômica, ele resolveu acreditar que era possível crescer e distribuir. Até então, a política econômica brasileira, com maior ou menor escala, ela acreditava, ela partia do pressuposto de que, primeiro, era preciso crescer o bolo para depois dividir. Foi com a ascensão do presidente Lula à presidência da República que nós conseguimos colocar em funcionamento uma orientação de política econômica nova. E isso fez com que nós pudéssemos, efetivamente, contribuir para que o aumento da renda, a diminuição da desigualdade, muito mais do que as políticas sociais, se juntaram para permitir essa grande mobilidade. A classe média brasileira, no ano passado, colocou mais de um trilhão de reais no mercado de consumo brasileiro. Um trilhão de reais. Creio até que é bem maior do que o PIB de muitos países desenvolvidos. Nós, se fôssemos pegar a classe média brasileira como um país, pela sua capacidade de consumo, ela já estaria no G20. E se conseguirmos, e aí é o grande desafio de toda a equipe de governo, liderada pela presidente Dilma, se nós conseguirmos manter políticas que efetivamente garantam a consolidação deste imenso número de brasileiros e a possibilidade permanente de sua ascensão, daqui a 10 anos, ela estará entre o G8, a classe média brasileira, pela capacidade de consumo. Então, os senhores vejam, as senhoras vejam, que é um ativo fundamental para o futuro do país. E esse ativo tem que ser conhecido. E conhecido para que as políticas econômicas e sociais, elas tenham foco, elas possam efetivamente atender a diversidade que hoje é a grande marca de quem no passado lutava pela sobrevivência e poderia ser vista como um todo e que hoje já luta para garantir uma vida digna para os seus filhos, uma vida melhor, para ter dinheiro, para ter um padrão de vida adequado, ou seja, ela hoje busca o protagonismo. Por isso, esse projeto nós precisamos conhecer. E aqui está uma pessoa que é jornalista, mas tem, se dedicou a estudar, a conhecer, sabe o que é da importância que tem você conhecer efetivamente um fato para compreendê-lo e dar seguimento a ele, que é o Thomas Trauman. Nós estamos fazendo um projeto grande e, evidentemente, contando com a parceria de pessoas que têm interesse em conhecer, interesse para o seu negócio, não só interesse do ponto de vista público, político, social, mas interesse para o seu negócio, como a Caixa Econômica, por exemplo. O cliente da Caixa Econômica, a base de sustentação de clientes da Caixa Econômica é esse segmento. Então, ela precisa oferecer produtos adequados para que esse cliente fique satisfeito e, cada vez mais, se fidelize a essa instituição financeira. Então, nós vamos pegar 28 pesquisas, estudá-las detalhadamente, pesquisas realizadas pela CNI e BOP, pelo IPEA, pelo IBGE, pelo Data Popular, que é um instituto especializado nisso, dados da SAI, dados do DIEESE. E essas pesquisas foram analisadas por técnicos, por profissionais adequados, municiados do instrumental científico para tal, com o objetivo de responder algumas perguntas. A primeira delas é quem são, quais são e por que são, o que nós podemos chamar aqui das múltiplas faces da classe média brasileira. Ou seja, nós precisamos saber e entender da diversidade, para que nós possamos respeitar a diversidade. Nós precisamos saber de onde vem a classe média brasileira, para que nós possamos começar a desenhar tendências para onde ela vai e ajudar para que ela vá efetivamente. Aonde a classe média mais cresceu? Para que as políticas públicas, elas possam atender de maneira adequada e não experimental, as pessoas que precisam crescer também. Garantias que cresceram, que continuem crescendo. e buscar aquelas que precisam de apoio, de qualificação, de política social, para que possam continuar crescendo, para que possam entrar nesse novo universo. Nós entendemos que a diferença não é ruim. A diferença não é ruim. As pessoas são diferentes. O ser humano é diferente. As pessoas querem praticar a diferença. O que é ruim é a desigualdade. O que é injusto é a desigualdade. O que nós temos que combater é a desigualdade. Mas a diferença não. Por isso, nós precisamos saber como se comporta o cidadão da classe média brasileira. Porque, pelo comportamento, pela perspectiva, pela aspiração, nós vamos respeitar, saber das diferenças e procurar políticas públicas, intervenções que respeitem e estimulem essas diferenças. Afinal de contas, alguns valores que a classe média brasileira tem e que nós precisamos estimular é a necessidade da igualdade de oportunidades. Eles precisam da igualdade de oportunidades. Eles não podem, não vão querer viver numa sociedade em que as oportunidades só existem para uns e não para todos. Eles precisam. A classe média brasileira quer a diversidade de oportunidades. Quem é rico pode começar uma faculdade de direito e ir lá perceber que não é bem aquilo, coisa e tal, sai no terceiro ano e faz uma universidade jornalista e será um brilhante jornalista porque está fazendo aquilo que ele quer. Mas isso é um direito de todo ser humano. As pessoas se realizam, trabalham mais, têm mais competência, se dedicam mais ao que fazem, produzem com mais qualidade quando estão fazendo aquilo que gostam, aquilo que querem, aquilo que sabem. Por isso, é necessário que, na política pública, o valor da diversidade de oportunidades seja um compromisso das propostas dela. Não tem cabimento, por exemplo, num processo de qualificação profissional, a oferta de cursos, ela seja limitada. Então, o setor faz aquilo e se enquadra e vai viver infeliz na vida e vai produzir mal. Ou não faz nada. Nós precisamos, permanentemente, sobretudo com a juventude, garantir que essas oportunidades atendam à tendência das pessoas, à vontade, à capacidade de trabalho, de dedicação, de entusiasmo, de criatividade. Para isso, nós precisamos saber dessas diferenças. Nós precisamos saber como a classe média utiliza os serviços públicos. E nós temos muitas informações, e vocês vão ver, quando a parte técnica começar, que a avaliação que a classe média faz hoje, dos serviços de saúde, de educação, e certamente de telefonia, é muito ruim. Ela paga, e ela não reclama de ter que pagar. Ela reclama de estar pagando e estar recebendo um serviço ruim. Ela reclama de estar pagando imposto e ela ter que pagar o seu curso de qualificação para obter e se garantir empregos que deem remuneração adequadas ao que elas querem. Isso a gente sabe, mas nós precisamos saber mais. Nós precisamos saber como é que elas percebem, o que é que elas querem, para que a ação do setor público não seja uma ação ao léu, não seja uma tentativa de inventar. que, ou seja, em última instância, nós precisamos entender, aqueles que se dedicam à atividade pública, que o cidadão, a sociedade, não é cobaia. O preço que se paga por aplicar uma política experimental, às vezes, é muito alto e se perde muito tempo. E a única maneira de se aplicar, formular políticas adequadas e aplicar adequadamente essas políticas para as pessoas nos seus grupos que precisam é quando se conhece, quando se tem pesquisado. E aí nós avançamos nesse estudo dessas 28 pesquisas para saber e procurar saber e iniciar uma linha de estudo sobre o que a classe média pensa, o que quer, o que querem, quais as necessidades, quais os receios, quais os sonhos, que valores, além da igualdade de oportunidades, da diversidade de oportunidades, e certamente da meritocracia como um valor fundamental da sociedade inteira, ela precisa. A classe média brasileira, ela não tem pai médico, ela não tem pai jornalista, ela não tem pai advogado, ela está construindo a sua história. Então, vocês já vão receber esse estudo hoje. É a primeira produção desse trabalho, para que fique claro que nós não estamos simplesmente com boas ideias, mas nós estamos querendo transformar as boas ideias em produto, a primeira, a primeira, o primeiro resultado, a primeira análise dessas 28 pesquisas, vocês já estão recebendo aí. E de dois em dois meses, nós vamos ter a possibilidade de colocar nessa plataforma que estamos lançando hoje, mais informações. Além disso, além dessas pesquisas, do acompanhamento das pesquisas que serão feitas pelo Data Popular, pela CNI, Ibope, pelo IPEA, pelo DIESE, pelo IBGE, nós vamos também fazer duas pesquisas. Uma pesquisa qualitativa, e uma pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, nós vamos ter um universo de 10 mil, 10 mil entrevistados, o que é, estatisticamente, um universo muito consistente. E vamos procurar, ao longo de um período de cinco anos, acompanhar as mesmas pessoas, para que nós possamos avaliar e formar, fazer uma curva, sabendo exatamente como as transformações estão se dando, para onde elas estão indo, quais as consequências na organização familiar, na vida, na percepção, na atitude diante do mundo, que essas transformações econômicas estão produzindo. Enfim, meus amigos, toda a sociedade, toda a comunidade, quando ela faz, realiza um grande evento histórico, um grande fato, uma grande transformação, a sociedade toda, ela se dedica a entender a transformação, a prestigiar a transformação, a qualificar a transformação, a transformar o esforço, o trabalho de dedicação para que essa transformação se transformasse em realidade efetiva, as civilizações, as sociedades que constroem civilizações fortes, grandes, democráticas, justas, com valores que dignificam a pessoa humana, elas cuidam desse fato, dessa participação, como um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, uma referência da sua vida, da sua história. Sem nenhum exagero, e falo até, não como membro do governo, mas como profissional, como sociólogo que sou, comecei minha vida na universidade, isso que nós estamos falando aqui, o objeto dessa pesquisa é um fato histórico nesse país. Nós estamos vivendo, estamos tendo a oportunidade de viver uma transformação profunda, radical, que está mudando muito a vida da sociedade brasileira. e as indicações que nós temos é que vai mudar muito a vida da sociedade brasileira. E mudar só, não, no plano econômico, não é mais um bom, um aumento de salário, é mudar no plano dos valores, é mudar no plano das atitudes, é mudar no plano do desempenho, é mudar no plano da relação política, é mudar no plano das cobranças, é mudar no plano das expectativas, é uma mudança que nós temos que começar a nos acostumar, ela já está se dando, os senhores veem televisão, os senhores veem novelas de televisão, os personagens, os cenários, o ambiente social, já muda, os senhores acompanham, as senhoras veem quais setores da economia crescem mais, são setores que atendem a esse segmento, estão vendo que determinadas ações do governo já estão sendo obrigadas a olhar esse segmento de uma outra maneira, ele cada vez mais deixa de ser objeto de política social para ser objeto de política econômica, e isso é uma transformação em termos de políticas públicas radical, não é mais política social, assistência social que vai garantir a mais da maioria da população brasileira que antes estava na pobreza e na extrema pobreza, a capacidade de crescer, de se afirmar e de se desenvolver, nós temos que ter políticas econômicas que elas não vejam só o BNDES, mas que elas vejam também a educação financeira, que elas vejam o crédito, que elas vejam infraestrutura, que elas cuidem da educação, que elas cuidem da qualificação, que elas cuidem do emprego, da qualidade, do emprego decente, ou seja, são valores que nós estamos sendo obrigados a incorporar no nosso universo de ação pública. E eu, então, encerro me lembrando de um fato que me impressiona sempre. Na África, eu vi na África do Sul, as pessoas têm uma maneira, têm uma forma de se cumprimentar, têm um cumprimento. Eu não falo, mas, enfim, é salva bona, salva bona. Salva bona quer dizer eu vejo você. Então, as pessoas, ao invés de dizer oi, tudo bem, ela olha para a outra e diz eu vejo você. E a outra responde, ao invés de dizer tudo bem, tudo bem, vou bem, coisa e tal, ela ouve alguém, um amigo, um companheiro olhando, dizendo eu vejo você e ela responde eu existo. Isso é uma é uma é um é um é um é um é um respeito não só a pessoa humana, mas é um respeito à cidadania. Eu vejo você, eu existo. Pois bem, do ponto de vista não pessoal, o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente uma uma grande nós todos estamos querendo com esse trabalho contribuir para que nós todos brasileiros possamos olhar para mais de 100 milhões de outros brasileiros e dizer para eles eu vejo você porque eles vão responder eu existo. esses brasileiros antes desses 10 últimos anos eles eram invisíveis as novelas não falavam com eles o mercado não falava com eles a economia não falava com eles o governo não falava com eles a escola não se dirigia a eles a cidade não cuidava de que tivessem qualidade de vida os transportes não se dirigiam não voltavam para atender as suas demandas eles eram invisíveis eles não existiam eles não eram objeto de política pública eles não eram eles não é eles eram está entendendo que na linguagem política eles eram um número um número pois bem no Brasil hoje a grande mudança esta grande transformação esta epopeia que nós vivemos é que nós transformamos tiramos estamos vendo sair da invisibilidade milhões de pessoas que passaram a existir a ser tratados pela televisão pela cultura pelo governo pelas políticas públicas como fatores de realidade realidade social realidade humana realidade econômica e o que nós queremos é dar continuidade a isso porque nós queremos dizer para transformar esse cumprimento numa expressão maior de política econômica e de política social nós queremos que a política econômica brasileira olhe a maioria da sociedade brasileira e diga eu vejo você porque ela já está dizendo que ela existe e isso eu creio que todos nós temos que compreender esta maioria ela não luta mais pela sobrevivência o ponto primeiro da agenda é o protagonismo essas pessoas essas mulheres sobretudo as mulheres que foram as que neste grande movimento as que mais avançaram mas tem mulheres tem homens tem idosos tem crianças e sobretudo jovens eles querem ter protagonismo eles pagam seus impostos eles cumprem suas obrigações mas eles querem também que alguém permanentemente seja o governo seja a televisão seja a cultura seja seja quem for olhe para ele e diga eu vejo você porque ele sabe que já existe muito obrigado assistiremos agora ao vídeo institucional do projeto vozes da classe média aí a gente começou a fazer um churrasquinho na porta lá de casa no início era assim vendia dez petinhos aí cada dia que passava aumentava mais e mais você ter dinheiro ter liberdade ter o direito de comprar as coisas hoje em dia você trabalha com todos os seus direitos né você é mais reconhecida você tem mais valor hoje a gente está acabando de pagar o carro hoje tem computador em casa né tem mais luxo tem mais conforto as crianças estão numa escola melhor eu trabalhava cinco dias por semana e o dinheiro não dava para fazer a feira aí eu pensei o que era que eu fazia para mudar daí eu comecei a plantar um canteirinho de verdura depois eu comecei a crescer a plantação mudou muito na minha vida mudou muita coisa eu já comprei uma parabólica já comprei tenho essa motinha fui sempre crescendo aos poucos meu filho é um garoto inteligente e eu estou trabalhando e tentando juntar um dinheirinho para futuramente eu poder pagar uma faculdade para ele eu sou brasileiro sou casado eu tenho quatro filhos eu sou feitor de obras eu coordeno carpinteiro, armador pedreiros, serventes é uma emoção muito grande na hora que você chega na obra de manhã você envergando um uniforme o nome de uma empresa um símbolo de uma cidade qualidade de vida melhorou 100% coisas que a gente só comprava uma vez por mês agora como-se quase todo dia meus sonhos o primeiro deles me tornar um mestre de obra que aumentando o meu ganho aumenta a qualidade de vida da família o segundo e mais importante de todos mesmo é ver minhas crianças todas formadas eu senti vontade de voltar a estudar eu não voltava porque não tinha jeito e aí de bordadeira passei a ser costureira porém eu fazia uma pequena parte que é a modelagem e a montagem das peças da minha profissão eu estava meio limitada não tinha como eu crescer mais voltar a estudar agora por quê? porque eu queria crescer esses são retratos de um novo Brasil um Brasil que cria oportunidades para pessoas como a Carla a Luciana o Mazurkiewicz o José Luiz e outros 35 milhões de pessoas que ingressaram na classe média nos últimos anos essa é a nova cara da classe média brasileira que já corresponde a 53% da população uma classe que tem características próprias e que tem muito a dizer sobre seus interesses necessidades e expectativas de serviços públicos como qualificação profissional crédito produtivo educação saúde saneamento segurança e muito mais essas mudanças vão além das estatísticas e já fazem parte da vida de cada brasileiro que agora tem mais oportunidade de crescer e de realizar seus projetos para melhorar de vida no curso superior no primeiro negócio ou no emprego com carteira assinada na viagem com a família nas compras do supermercado ou do carro próprio na reforma da casa ou na primeira casa própria a classe média mostra sua força na construção de um país melhor vozes da classe média porque é ouvindo a população que se constroem políticas públicas adequadas nós somos capazes eu quero eu posso eu consigo convidamos para fazer uso da palavra o senhor secretário de ações estratégicas da SAI doutor Ricardo Paes de Barros como o ministro colocou e esse pequeno filme mostra a nossa classe média é o resultado de uma profunda histórica transformação na sociedade brasileira o que eu vou fazer aqui é um pouco relembrar a gente sobre essa transformação na sequência a Diana e o Renato vão falar um pouco sobre o que que qual foi o mecanismo por trás dessa grande transformação e e essa grande transformação a gente tem muita expectativa de que ela seja sustentável e continuada porque como eles vão tentar mostrar essa transformação foi conquistada com trabalho e com protagonismo que são as duas molas mestras de um processo de crescimento e de ascensão social sustentável então eu vou começar relembrando esse fantástico processo de crescimento com inclusão que tanto caracteriza o Brasil na última década e que levou ao fortalecimento e ao surgimento dessa classe média esse gráfico mostra a evolução do tamanho da classe baixa no Brasil que inclui tanto os pobres quanto os não pobres mais vulneráveis isso é alguma coisa que era praticamente metade da população brasileira em 2002 e hoje representa 28% da população brasileira isso quer dizer que 21% da classe baixa brasileira migrou para a classe média ao longo da última década isso é quase 40% dado que a população brasileira são 20 milhões são 200 milhões de pessoas isso representa quase 40 milhões de pessoas migrando para a classe média obviamente que a classe média ela não é um local onde as pessoas só entram a classe média tem saída e a gente agradece a saída da classe média porque quando você sai da classe média você pode estar saindo para a classe alta e o Brasil a classe alta aumentou não aumentou tanto do que a classe média reduziu porque o crescimento brasileiro foi um crescimento com redução na desigualdade então a gente elevou a gente tirou mais pessoas da classe baixa do que na verdade colocamos na classe alta a gente se preocupou mais em levar da classe baixa para a classe média do que levar da classe média para a classe alta na verdade da classe média para a classe alta foram 6% então entraram 21% da população brasileira e saiu 6% no movimento que aumentou portanto a classe média de maneira líquida em 15 pontos percentuais levando que a classe média brasileira ganhou aqueles 21% perdeu positivamente aqueles 6% para a classe alta levando a que a classe média passasse de 38% para 53% da população brasileira o que representou um aumento de 15 pontos percentuais no tamanho dessa classe média em termos absolutos isso representou que a classe média brasileira que era 67 milhões de pessoas há 10 anos atrás hoje são 104 milhões de pessoas um aumento de 37 milhões de pessoas um aumento líquido de 37 milhões lembra que entrou mais do que 37 mas a classe média continua ascendendo e portanto parte dela foi promovida a classe alta brasileira e esse processo vai continuar ao longo da próxima década é importante nesse ponto ressaltar que esse crescimento da classe média brasileira de 15 pontos percentuais ele foi o resultado de um crescimento com redução na desigualdade se nós tivéssemos tido o mesmo crescimento sem redução na desigualdade a nossa classe média que cresceu 15 pontos percentuais teria crescido apenas um terço teria crescido apenas 5 pontos percentuais ou seja dois terços do avanço da nossa classe média na verdade se deve a redução na desigualdade tanto é que a gente tem uma previsão de que em 2022 se nós continuarmos com o mesmo processo de crescimento inclusivo que a gente tem tido nossa classe média vai chegar a 57% só tem que se a gente crescer a mesma velocidade sem redução na desigualdade a classe média vai ficar parada ou seja é muito importante como o ministro colocou a redução da desigualdade porque a classe média o fortalecimento da classe média depende dessa redução da desigualdade esse crescimento de 37 milhões evidentemente que parte dele é o crescimento populacional do Brasil e parte dele é o ganho de participação da classe média então nesse gráfico a gente decompõe então a gente percebe que 8 milhões se a classe média tivesse mantido a sua participação na população brasileira de 38% a classe média teria crescido apenas 8 milhões e ela cresceu na verdade 37 milhões porque 29 milhões foram incorporados à classe média por um aumento da participação da classe média na população brasileira bom a classe média brasileira tendo 104 milhões de pessoas se a classe média brasileira fosse um país ele seria o 12º país mais populoso do mundo logo abaixo do México está certo isso mostra a dimensão da nossa classe média dada essa dimensão dada a importância da classe média é hoje necessário que a gente desenhe políticas públicas adequadas às suas necessidades a gente costuma dizer que uma política pública muito efetiva ela é autodestrutiva no seguinte sentido se você faz uma política pública que ela é muito efetiva para resolver um problema ela depois que você resolver o problema ela deixa de ser útil porque ela resolveu o problema que ela se propunha resolver e portanto num país igual o Brasil aonde você está produzindo transformações sociais a uma velocidade muito alta a política pública tem que se modificar a uma velocidade muito alta porque na verdade os problemas e as necessidades vão se modificando aquela necessidade que um extremamente pobre tinha 10 anos atrás não é mais a mesma necessidade que agora ele classe média tem hoje e portanto a política pública tem que se modificar a mesma velocidade que ela causa transformações na sociedade e esse é o grande desafio hoje para a política pública brasileira se manter atualizada com seus próprios feitos e portanto nós precisamos desenhar as políticas públicas e para isso nós precisamos conhecer e escutar os interesses visões percepções valores atitudes receios e anseios dessa classe média para isso a SAI em parceria com a Caixa e com o PNUT criaram esse projeto chamado Vozes da Classe Média que busca exatamente identificar o que a classe média necessita e espera das políticas públicas brasileiras mas o que significa escutar as vozes da classe média o ministro colocou isso com bastante clareza eu vou repetir muito rapidamente em primeiro lugar saber as faces da classe média quem são essas pessoas um dos resultados fantásticos é de que quase que 80% dos novos membros da classe média na verdade são negros então você tem na verdade uma crescente diversificação da classe média brasileira em segundo lugar significa a gente documentar o que que essa classe média pensa e o que ela quer e isso a gente está analisando de duas maneiras a gente está de uma maneira perguntando diretamente para ela e de outra maneira observando o comportamento dela perguntando você quer colocar o seu filho na escola pública ou privada em segundo lugar vendo se ela coloca na escola pública e na escola privada em terceiro lugar como o ministro ressaltou é fundamental a gente identificar quais foram os mecanismos e os instrumentos que levaram essa classe que hoje é a nossa classe média a ascenderem a classe média e mais do que isso que instrumentos que oportunidades que mecanismos elas necessitam para continuar esse processo de ascensão e eventualmente nós vamos perder parte dessa classe média e vamos celebrar para a classe alta brasileira e vamos fortalecer a classe alta pode ser que daqui a 10 anos nós vamos estar fazendo um seminário sobre a ascensão e o fortalecimento da classe alta brasileira porque a classe média vai estar sendo consumida por agora uma nova política para a classe média tão efetiva quanto foi a nossa política de combate à pobreza do que é feito como que nós vamos então escutar as vozes da classe média como nós vamos apresentar essas vozes da classe média como o ministro colocou essas vozes da classe média elas estão sendo escutadas e analisadas com base em todas as informações hoje disponíveis tanto de opinião como de comportamento da classe média e portanto tanto da CNI, IBOB, Data Popular, IPEA como do IBGE de ESE RAIS e assim por diante como de uma pesquisa nova específica para isso onde vamos acompanhar como o ministro bem colocou aqui 10 mil famílias ao longo do tempo porque esse acompanhamento longitudinal ele é fundamental por uma razão muito básica nós não sabemos hoje se as pessoas que ascendem a classe média mudam o seu comportamento porque agora tem mais recursos e etc e passam a se comportar como a classe média que já existia ou seja elas se adequam ao novo grupo ou se elas trazem o seu as suas atitudes os seus valores originais e modificam a classe média que temos então nós não sabemos hoje exatamente porque não temos essas informações longitudinais se a nossa as atitudes que nós temos hoje da nossa classe média são as atitudes históricas dessa classe média são atitudes que foram modificadas por essa ascensão desse grupo de quase 40 milhões de brasileiros que passaram a integrar essa nova classe média na medida em que essa classe média é arejada por novas pessoas isso modifica o valor dessas classes médias dessa classe média ou essa classe média modifica os valores das pessoas que migram para ela para isso eu preciso acompanhar pessoas ao longo do tempo e o projeto é acompanhar 10 mil famílias durante 5 anos bom em seguida eu passo então a palavra para a Diana que vai falar para a gente sobre a importância do trabalho para a ascensão dessa classe média e depois o Renato vai falar sobre o protagonismo dessa classe média que ela chegou aí por seu próprio esforço e pela busca pela visibilidade muito obrigado bom dia a todas e todos agradeço a todos os presentes vou falar um pouco aqui sobre os mecanismos de ascensão entre as classes como a nossa política brasileira já teve muito sucesso em promover pessoas que estavam na pobreza para a classe média pessoas que estavam na classe baixa para a classe média eu vou focar especificamente na diferença entre a classe média e a classe alta porque o que a gente busca agora é complementar essas políticas sociais que trouxeram as pessoas da classe baixa para a classe média com políticas que consigam elevar também as pessoas da classe média para a classe alta bom a primeira pergunta é de onde vem a diferença na renda entre as classes nessa tabela a gente tem opa desculpa eu vou voltar aqui um pouquinho só para apresentar a diferença enorme que tem ainda de renda familiar per capita média em cada classe vocês veem que a renda da classe média ela é bastante superior à da classe baixa 559 reais familiar per capita enquanto a classe baixa de 164 reais familiar per capita a da classe alta é 4 4 vezes maior aproximadamente a renda familiar da classe média de onde vem essa diferença essa tabela aqui mostra aqui aqui a repetição dos mesmos números a classe média a renda da classe baixa ela corresponde a 29% da renda da classe média e a renda da classe média corresponde a 25% da classe alta a renda familiar per capita aqui embaixo a gente traz qual seria a renda familiar da classe média caso ela tivesse os mesmos componentes do trabalho da classe baixa quais são os componentes do trabalho da classe baixa são a taxa de ocupação quanto da população em idade ativa quantas pessoas estão ocupadas é composta também pela renda do trabalho composta pelo número de horas trabalhadas a gente vê que jogando os componentes da classe baixa na classe média a classe média teria uma renda de 297 reais familiar per capita esse pedacinho aqui jogando os componentes da classe média na classe alta ou seja se a classe alta tivesse a mesma renda do trabalho a mesma taxa de ocupação o mesmo número de horas trabalhadas da classe média a renda da classe alta seria de 995 reais familiar per capita isso mostra o peso do trabalho como um fator determinante na renda familiar das três classes aqui a gente tem a contribuição de cada um deles a gente tem que para diferenciar a renda da classe média em relação à classe baixa 66% vem do fator trabalho para diferenciar a renda da classe alta em relação à renda da classe média 74% vem desses fatores do trabalho ou seja o trabalho é realmente o principal fator que diferencia essas três classes daqui para frente a gente vai decompor um pouco esses fatores taxa de ocupação horas trabalhadas remuneração para a gente saber um pouco melhor onde que está a diferença aqui é ainda é mostrando a proporção da renda do trabalho apropriada por cada classe essa pizza total representa toda a renda do trabalho no Brasil vocês veem que a classe alta ela consome 58% da renda total do trabalho no Brasil ou seja enquanto a classe alta é aproximadamente 20% da população brasileira em termos de número de pessoas ela se apropria de 58% da renda do trabalho já a classe média que é 53% da população ela se apropria somente de 37% da renda do trabalho e a classe baixa que é 28% 5% da renda do trabalho aqui eu apresento a renda média mensal em cada classe a gente vê novamente tomando só a renda do trabalho como que a renda da classe alta é muito maior ainda ainda é muito maior a renda da classe média então vamos ver de onde vem essa diferença a diferença na renda do trabalho quais são as possíveis causas que nós levantamos já falei taxa de ocupação horas de trabalho grau de formalização maior nível educacional vamos olhar para a taxa de ocupação aqui a taxa de ocupação entre as classes a gente vê que a classe média tem uma taxa de ocupação bastante elevada ela já está acima da taxa de ocupação da média brasileira enquanto a média do Brasil é 63% na classe média 65% na classe alta a taxa de ocupação é ainda maior mas ou seja aumentando a taxa de ocupação da classe média provavelmente ainda vai aumentar a sua renda mas ela já em relação à média brasileira já está muito bem posicionada aqui é aquela mesma pizza considerando a proporção de ocupados então a gente vê a representatividade da classe média na população ocupada essa pizza inteira então são todos os ocupados do Brasil dentre toda a população ocupada ou seja toda a população trabalhadora no Brasil 57% está na classe média revelando assim uma identidade muito forte entre classe média e trabalho vamos ver se são as horas de trabalho que explicam a diferença bom nas horas de trabalho a diferença entre a classe média e a classe alta é muito pequena a classe média também já trabalha acima da média brasileira que é de 40 horas a classe média trabalha em média 41 horas semanais enquanto a classe alta trabalha 42 horas em média então a gente imagina que não é tanto pelas horas trabalhadas a classe média trabalha muito não vai ser aumentando tanto o número de horas trabalhadas que a sua renda vai aumentar aqui a gente compara novamente aqui a gente olha para a proporção de horas trabalhadas no Brasil quanto que a classe média representa de todas as horas trabalhadas no Brasil 57% coincidentemente com a mesma sua mesma representatividade no total de ocupados será que essa diferença se deve a um maior grau de formalização a gente vê que a classe média também já teve muito êxito em se colocar no trabalho formal ou seja já foi um grande avanço para o Brasil colocar essas pessoas para dentro do mercado esses 18 milhões de empregos formais que o ministro citou no seu discurso em grande medida foram ocupados por essas pessoas que entraram na classe média mas como vocês podem ver na classe alta o grau de formalização é de 71% então embora a classe média já esteja bastante formalizada já esteja acima da média brasileira tem ainda um espaço considerável para crescer pelo grau de formalização aqui a gente mostra a proporção de trabalhadores formalizados formais a gente já vê que a classe média representa quase 60% do total de trabalhadores formais no Brasil bom o último fator que nós consideramos aqui foi o nível educacional bom e aqui a diferença muito grande ainda da classe média para a classe alta em anos de estudo a classe alta tem 50% a mais do que a classe média enquanto a classe média está com 8 anos de estudo em média que é a média do Brasil a classe alta tem 12 anos de estudo em média então essa na verdade é a maior das diferenças que nós examinamos entre as duas classes então nós intuímos que taxa de ocupação grau de formalização são muito importantes mas a educação parece ser um fator decisivo para explicar a diferença na renda entre a classe média e a classe alta bom dado esse peso tão grande da educação vamos ver como que a classe média o que que a classe média pensa sobre o retorno da educação como que elas as diferentes classes percebem o valor da educação aqui é um resultado da pesquisa de opinião que a CNI e BOP nos ofereceram nós fizemos a tabulação para as nossas três classes e nós vemos que a classe média ela já tem uma percepção diferenciada em relação à classe baixa do retorno da educação para o desenvolvimento do país isso aqui é o percentual de pessoas que consideram que a educação é um fator muito importante para o desenvolvimento do país vocês veem que 62% da população considera a educação um fator muito importante acima da classe baixa mas ainda aquém da classe alta mas um fator mais curioso que nos causou mais espanto foi quando nós olhamos para a percepção do retorno privado da educação o quanto que as pessoas acham que a educação traz de retorno para elas mesmas aqui nós nos surpreendemos tanto porque o percentual de pessoas que tem a percepção da educação como um fator que contribui para a renda é menor do que o percentual de pessoas que percebem a educação como um fator que contribui para o desenvolvimento do país de 62% para 58% como uma ausência na diferença da percepção do retorno da educação da classe baixa para a classe média mesmo com o maior número de anos de estudo da classe média que traz para a classe média uma renda maior em relação à classe baixa mesmo assim ela ainda não consegue perceber de forma diferente da classe baixa um retorno da educação para si mesma aqui nós temos ainda muitas perguntas para responder será que elas não estão percebendo o retorno será que elas não estão percebendo um ambiente meritocrático elas acham que não adianta elas estudarem o que importa são as relações ou será que elas são milpes elas não estão percebendo que na verdade a educação traz sim um retorno para elas então são perguntas especulações são direções que nós precisamos responder esse estudo ele nos indica caminhos perguntas que precisam ainda ser respondidas e aí nós então vamos complementar com as pesquisas nossas pesquisas quantitativas com perguntas novas que ainda precisam ser respondidas e também com as nossas pesquisas qualitativas buscando entender melhor o porquê desses resultados que nos parecem um pouco espantosos eu finalizo aqui a minha parte agradeço novamente e convido o Renato para nos falar de diversos aspectos da nossa classe média brasileira Oi Oi tudo bem pessoal eu tinha me programado para falar aqui assim certinho mas eu achei que que eu não consigo bom primeiro lugar muito muito bom dia ministro é um prazer um privilégio poder contribuir para o projeto Vozes da classe média e nós separamos para dividir com vocês o que nós chamamos de quatro dimensões da classe média brasileira o Ricardo Paz de Barros explicou para a gente muito bem sobre o tamanho da classe média brasileira a Diana mostrou a importância que o trabalho que a educação teve para a consolidação da classe média brasileira e o quanto que o investimento na educação pode ser a porta de saída da classe média para a ascensão para a elite mas o convite que eu queria fazer para os senhores e para as senhoras agora é entender que atrás de todos esses números existem pessoas existem mais de 100 milhões de brasileiros que acreditem são muito mais do que um número são muito mais do que uma simples constatação estatística a primeira dimensão da nova classe média brasileira nós demos o nome de ascensão esforço e determinação a classe média acredita que o Brasil melhorou e que sua vida melhorou ainda mais uma das frases que as vozes da classe média nos dizem graças a Deus não falta trabalho se o Brasil melhorou minha vida e a da minha família melhorou mais ainda com suor e com muito esforço eu estou conseguindo transformar sonho em realidade quando você pergunta para os brasileiros hoje se ele considera que hoje a sua vida está melhor igual ou pior do que no passado seis de cada dez brasileiros não tem dúvida nenhuma de dizer olha a minha vida melhorou eu consigo ter hoje coisas que eu não tinha antigamente e talvez esse legado da melhora de qualidade de vida seja uma das grandes boas heranças que nós tivemos no país nos últimos anos mas essa resposta não basta a gente queria entender e vai continuar nas pesquisas que vão ser desenvolvidas por vozes da classe média a procurar entender em que aspectos a vida melhorou e o que nós vimos que quando nós perguntamos sobre os aspectos pessoais da vida das pessoas 55% 56% acham que a saúde melhorou 55% acham que até a sua vida afetiva melhorou estamos namorando mais isso é bom constitui novas famílias quando você pergunta se o ambiente próximo a ele ou seja a sua cidade e o seu bairro melhoraram 50% consideram que sim que a sua cidade e o seu bairro estão melhor do que eram no passado 46% acham que do ponto de vista de aspectos econômicos 46% na média está melhor a sua vida financeira e a sua vida profissional apenas 9% da classe média acha que a sua vida financeira está pior apenas 10% da classe média acha que a sua vida profissional está pior do que no passado e depois vem o Brasil melhorou e o mundo melhorou o que é importante nós entendermos disso que as pessoas acham que quanto mais próximo estão os aspectos de melhora de melhora de vida dele maior a relação com a melhora de vida que a melhora de vida está diretamente vinculada a um esforço próprio a um suor próprio nisso bom o segundo ponto tem a ver com consumo e qualidade de vida o que nós vimos a ampliação do consumo tangibiliza torna palpável a melhora de qualidade de vida da classe média brasileira eu acho que essa frase nos ajuda a entender essa dimensão tenho cartão cheque e crédito na praça comprei uma máquina de lavar que me tirou do tanque e as duas horas a mais de sono que eu ganhei comprando uma moto e não tendo que pegar ônibus eu perco pensando em como vou conseguir pagar tudo isso mas com a ajuda de Deus e uns bicos sei que vou conseguir honrar meu nome e alcançar novas conquistas eu estou dizendo isso porque muitas vezes do ponto de vista de política pública a dimensão do consumo é subestimada as pessoas falam falam olha mas vai ter um super endividamento da classe C como que ela vai comprar uma máquina de lavar em dois anos quem já tem máquina de lavar não sabe a resposta mas quem lava roupa no tanque todo dia sabe que ela não vai esperar dois anos guardando dinheiro para comprar uma máquina nós perguntamos para um consumidor que tinha acabado de comprar uma moto por que ele tinha comprado essa moto em três anos por que ele não esperou guardou dinheiro para comprar a moto à vista e por isso pagar mais barato esse brasileiro da classe média virou para mim e falou olha faz tempo que você não anda de ônibus porque se você andasse de ônibus todo dia que nem eu você ia entender porque eu não vou passar dois anos guardando dinheiro para comprar minha moto eu quero minha moto agora então o consumo de fato torna palpável a melhora de qualidade de vida desses brasileiros a classe média brasileira vai movimentar em 2012 um trilhão de reais um trilhão de reais se a classe média brasileira fosse um país ela estaria no G20 do consumo mundial portanto como muito bem disse o ministro Moreira Franco política pública para a nova classe média não tem mais a ver com política assistencial tem a ver com política econômica política econômica porque seria o 18º maior país com consumo do mundo o 18º maior país nós estamos discutindo na manhã de hoje como desenvolver políticas públicas o 18º maior país o consumo que ainda está fortemente concentrado na região sudeste mas tem a região nordeste crescendo cada vez mais e um consumo que cada vez está mais presente nas instituições financeiras nas instituições bancárias a parceria do projeto com a Caixa Econômica Federal tem a ver com isso com o desafio estratégico da Caixa Econômica Federal de ser o banco da nova classe média e não tenho dúvida nenhuma que nenhuma instituição tem condições de ser o banco da nova classe média como a Caixa Econômica Federal mas tem a ver com o objetivo concreto de mercado de cada 100 pessoas que tem conta corrente no Brasil hoje 52 são da classe média de cada 100 pessoas que tem caderneta de poupança 52 são da classe média 51 por cento das pessoas que tem cartão de crédito são da classe média metade das pessoas que tem um private label 45% das pessoas que tem previdência privada 52% das pessoas que tem algum dinheiro investido então nós estamos falando de uma classe média que foi para o mercado de trabalho a carteira assinada deu estabilidade possibilitou o crédito para essa nova classe média e com isso ela consegue consumir graças ao trabalho e ao crédito um trilhão de reais por ano mas isso não significa que ela esteja satisfeita da forma em que ela é atendida hoje no sistema bancário a gente opa aqui a gente perguntava na sua opinião quais dos seguintes bancos tem a menor taxa de juros apenas 11% citou algum banco privado 35% diz que não sei e 53% citou um banco público 53% portanto processo de redução de juros também é política pública isso é entendido cada vez mais pela nova classe média brasileira você mudaria de banco na busca de juros mais baixos 58,7% diz que mudaria e os dados do banco central mostram que o aumento da portabilidade de dívida cresce cada vez mais demanda da nova classe média bom mesmo tendo mais crédito 41% da classe média possui algum tipo de empréstimo financiamento ou parcelamento por outro lado 71% da classe média não vê grandes problemas em pagar as suas contas por quê? porque ela está tendo que aprender a lidar com os novos mecanismos de crédito e sabe por quê? não porque algum economista chato falou olha guarda dinheiro é porque ela gosta de comprar ela quer estar aprendendo a comprar bem para comprar sempre para comprar cada vez mais e um terço da classe média 35% da classe média já tem algum tipo de reserva financeira você soma isso com o otimismo dessa nova classe média a gente vê que 79% da classe média acha que a sua vida financeira ficará ainda melhor nos próximos anos isso é agora vamos lá 3 otimismo e visão de futuro o otimismo da classe média brasileira faz com que ela olhe para a frente que acredite no seu potencial e chame para si a responsabilidade sobre a própria vida hoje eu tenho emprego férias FGTS minha filha está estudando para um concurso e o preço das coisas não aumenta toda hora hoje consigo pensar me planejar apoiar a minha esposa que está abrindo um salão de beleza na garagem de casa tem como não ser otimista agora quando você pergunta para esses brasileiros em um ano como ele acha que vai estar a vida dele oito de cada dez brasileiros afirmam que tem convicção que a vida dele vai estar melhor aonde a oito de cada dez diz que a vida vai estar melhor agora pergunta Renato e daí o que o otimismo dos brasileiros tem a ver com política pública tem a ver com crescimento e com ascensão dessa nova classe média o que tem a ver é que a pedido do ministro milheira franco nós cruzamos os dados de comportamento entre otimistas e pessimistas na nova classe média e nós descobrimos que os otimistas querem mais prestar um concurso público do que os pessimistas que os otimistas são mais empreendedores do que os pessimistas que os otimistas estudam mais do que os pessimistas quem tem mais chance de ascender socialmente quem está parado quem está chorando com medo da crise ou quem arregaça as mangas vai estudar vai empreender e vai fazer o Brasil crescer portanto tão importante quando acompanhar os índices de crescimento do emprego do aumento da renda é importante acompanhar o índice de otimismo da nova classe média brasileira porque é ele que impacta um conjunto de ações que fazem com que a classe média continue crescendo e se fortalecendo no nosso país 79% acham que a vida financeira vai melhorar 77% acham que a saúde vai melhorar 76% que a vida afetiva 76% que o bairro vai melhorar 74% acreditam que um ano vai estar melhor profissionalmente do que estava antes 74% que a cidade vai estar melhor 7% de cada 10% de que o Brasil vai estar melhor e 63% de que o mundo daqui a um ano vai estar melhor do que está hoje e para concluir senhores vamos falar do que talvez seja o mais importante aspecto da nova classe média brasileira com relação às políticas públicas a gente viu que o Brasil reduziu suas desigualdades e a classe média está cada dia mais exigente descobre aos poucos que ao pagar imposto se torna um consumidor de serviços públicos e vai exigir cada vez mais das três esferas do governo municipal estadual e federal a mesma qualidade que ele exige quando vai comprar um produto no supermercado quando vai fazer uma viagem aérea que ele exige da iniciativa privada eu aprendi muito na escola na vida e na internet eu estou empregado e pago meus impostos na fonte e em tudo que compro o que o governo me dá não é favor é obrigação eu quero uma escola melhor eu quero uma universidade boa para quem estuda e merece um hospital decente internet de qualidade hoje eu sei que do mesmo jeito que posso exigir qualidade de uma empresa eu posso exigir qualidade do governo e é esse o grande desafio de políticas públicas lidar para o consumidor que não topa mais ser coajuvante das políticas públicas um consumidor que um cidadão que cada vez mais quer ser protagonista dessas políticas públicas quando a gente perguntou o ranking dos principais problemas do Brasil na pesquisa da CNI 53% afirmou que era saúde 32% a segurança pública 28% educação drogas corrupção desemprego forma e miséria esse cidadão da nova classe média brasileira é cada vez mais exigente com relação às políticas públicas agora 45% da classe média acredita que os impostos são elevados portanto o processo de redução de impostos não é simplesmente não é simplesmente algo para aquecer a economia é uma demanda de política pública dessa nova classe média brasileira que o governo tem acompanhado de perto 62% da classe média acredita que a baixa qualidade do ensino vai prejudicar o desenvolvimento do Brasil e os mesmos 62% acreditam que a classe média avalia que a qualidade do atendimento nas repartições públicas é baixa ou muito baixa depois que o cidadão foi atendido num convênio médico privado não topa mais passar três horas na fila do SUS é disso que nós estamos falando é de uma mudança de mentalidade dos novos protagonistas da sociedade brasileira quem são esses novos protagonistas nós vimos que a contribuição das mulheres na massa de renda para o crescimento da massa de renda da classe média foi de 76% das pessoas do nordeste foi de 123% contra os 57% do crescimento da média da massa de renda no Brasil que os negros passaram a contribuir mais para a massa de renda da nova classe média do que os brancos então quando você pega os negros as mulheres as pessoas do nordeste eles passam a ser novos agentes novos protagonistas dessa política pública e eu queria chamar atenção para encerrar em duas dois aspectos importantes que tem que estar no horizonte próximo do desenvolvimento de políticas públicas em primeiro lugar a importância da mulher na classe média na última década as mulheres da classe média cresceram em 13% as mulheres em idade de trabalho de 16 a 60 anos na classe média cresceu 19% o número de mulheres com carceria assinada cresceu 59% na nova classe média brasileira isso significa que é fundo de garantia isso significa que é demanda por creche isso significa que nunca foi tão importante você ter eletrodomésticos dentro de casa que diminuem porque o homem se acomodou não é que o homem a mulher foi trabalhar mas o homem não foi lavar roupa e a mulher da nova classe média foi acumulando cada vez mais novas funções o segundo aspecto além de entender o protagonismo feminino entender o protagonismo do jovem enquanto na elite para cada 100 reais que um pai da elite ganha um filho ganha 20 reais para cada 100 reais que um pai da classe média ganha um filho ganha 71 reais quem influencia mais as decisões da família quem contribui com 20 reais de cada 100 reais que o pai bota dentro de casa ou com 71 reais de cada 100 reais que o pai bota dentro de casa enquanto que na elite apenas 10% dos filhos estudaram mais apenas 20% dos filhos estudaram mais do que os pais na nova classe média 49% dos filhos estudaram mais do que os pais é a primeira geração de universitários na família da nova classe média e a gente sabe que eles vão ter filhos e vão cobrar cada vez mais a qualidade da escola pública então senhores o recado que fica é que a classe média que surgiu nos últimos 10 anos ganhou visibilidade e graças ao projeto vozes da classe média vai ganhar uma voz mais do que nunca é a classe média a protagonista desse novo Brasil esse vídeo que nós vamos mostrar pra vocês fala da transformação de um cidadão invisível no novo cidadão brasileiro Olá você lembra de mim? não tá me reconhecendo? a gente se conhece faz tempo já nos vimos em vários lugares na loja de roupas que eu trabalhava nossa você era tão exigente baixava a loja toda em cima do balcão até encontrar a blusa que você queria um dia te encontrei no cinema e elogiei a blusa que você comprou comigo mas você não me reconheceu trabalhei também de caixa no mercado perto da sua casa quando eu dizia o valor da conta nossa você sempre reclamava mas de novo você não guardou o meu rosto nos vimos no salão de beleza que você frequentava no quarto de hotel que eu arrumava na oficina de costura na doceria na calçada que eu varria quando você passava um dia eu fui trabalhar de frentista no posto de gasolina quase achei que você me reconhecia mas era pro meu corpo que você olhava cuidei de você quando você era criança e ajudei a sua mãe a cuidar da casa limpei sua mesa no escritório marquei hora pra você no consultório preparei seu lanche na cozinha do bar cuidei dos seus filhos quando você foi trabalhar atendi você na feira na farmácia na padaria mas são tantas pessoas na vida da gente como guardar minha fisionomia mas algo mudou nos últimos tempos e vejo você me olhando diferente você está me vendo entrar na faculdade está me vendo viajar de avião comprando o que mostrou na publicidade com cartão de crédito carnê de prestação e você quer saber o que ando fazendo onde me informo o que ando lendo resolveu pesquisar o meu gosto prestou atenção no meu rosto nossa que sensação incrível deixar de ser invisível e saber que agora a minha história também fica guardada na sua memória senhores o nosso desafio é dar voz a um consumidor a um cidadão brasileiro da nova classe média dar a voz e o peso a essa voz que 53% da população merece ter dia 13 e 14 lançaremos o segundo caderno lá em São Paulo no WTC lançaremos o segundo caderno da vozes da classe média e hoje a mensagem que fica é que não dá para desenvolver políticas públicas sem prestar atenção no que pensa no que diz mais do que isso no que exige a classe média brasileira muito obrigado pela atenção de vocês ouviremos neste momento o presidente o representante da confederação nacional da indústria senhor José Augusto Coelho Fernandes senhoras e senhores acredito que os dados as apresentações foram muito eloquentes sobre esse interessante mundo em transformação tanto do ponto de vista econômico e político a CNI vem já há alguns anos preocupada em entender esse mundo em 2010 nós lançamos um livro sobre a classe média com Bolívar Lamonnier e a Maurílio Souza que faleceu inclusive recentemente para tentar entender esse novo mundo o que é que motivava esse nosso trabalho basicamente duas questões primeiro entender esse mercado entender as características desse mercado porque as nossas empresas precisavam ter informações nós percebemos que as empresas estavam remodelando os seus modelos de negócios e precisamos trazer informação para as direções estratégicas das nossas empresas e a segunda razão era compreender o que essas pessoas estavam pensando qual era a sua visão de mundo porque a CNI tem uma agenda de transformação para o país nós temos uma agenda de modernização do país e nós queríamos checar o quanto essa agenda tinha receptividade nesse ambiente em transformação nessas pessoas que estavam ascendendo no país e esse foi digamos esses são os dois propósitos que nós temos em acompanhar esse trabalho e aí eu descubro que existe almoço grátis porque nós fazemos as nossas pesquisas para a população e aqui a equipe do Ricardo vem debruça nesses números trabalha eles e ele vai nos dar muito mais informação do que nós temos então esse digamos é um resultado bastante interessante dessa parceria que a CNI está fazendo com a SAI então em nome da CNI eu gostaria de cumprimentar a SAI por essa iniciativa e dizer que estamos juntos nesse trabalho muito obrigado ouviremos agora o representante do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD o doutor José Jorge o Brasil virou nos últimos anos um exemplo a nível mundial de sucesso das políticas sociais nossa administradora dizia há um tempo a presidenta Dilma que um dos principais assuntos que temos relativo a nossa cooperação com o Brasil é a demanda que temos de outros países de conhecer mais das práticas das políticas do Brasil e o ênfase geralmente é o extraordinário sucesso das políticas de combate à pobreza e geralmente às vezes na cooperação terminamos lá nessa etapa saíram da pobreza presto fica invisível para nós também e uma razão de nosso interesse nesta parceria é que primeiro o resultado desse sucesso de combate à pobreza no Brasil é a emergência desta nova classe média a 18ª economia do mundo ao mesmo tempo essa nova classe média também está emergindo em muitos outros países afortunadamente emulando um modelo brasileiro de política econômica e de política social inclusiva e esse novo grupo no mundo que está virando de classe média gera como disseram muito bem um novo pacote de demandas de política pública política econômica política social resposta do setor privado etc então para nós no penude mantendo esse interesse de conhecer melhor experiência brasileira para compartilhar compartilharmos com outros países do mundo foi de muito interesse para nós ficar associados com esta iniciativa ao mesmo tempo o Brasil tem características muito especiais no sentido de virar análise em política pública tornar análise em política pública de fato estamos muito orgulhosos que muitas análises que fizemos com pessoas como Ricardo Paes de Barros nos anos 90 princípios deste século foram os que geraram muitas políticas sociais que deram tão bons resultados o Brasil tem então essa capacidade analítica e essa capacidade de virar análise em política pública então nesse sentido e a dimensão brasileira da nossa parceria é apoiar essa melhora da qualidade da compreensão da classe média brasileira para adaptar essas políticas públicas a essa nova realidade e obviamente nos interessa também compartilhar compartilharmos essa experiência a nível global e fazemos isso com a plena confiança que assim como o Brasil foi e é esse extraordinário exemplo de luta contra a pobreza e não esquece não podemos esquecer que a presidenta lembrando o que hoje não falamos muito esse setor debaixo do gráfico o Brasil tem assumido um compromisso de eliminar a pobreza absoluta para o ano 2015 poucos países têm assumido esse nível de compromisso de comprometimento com objetivos assim e então essa nova política do Brasil aí mantendo o combate à pobreza extrema e calibrando as políticas públicas e também a resposta do setor privado da sociedade civil dos fornecedores a esta nova realidade da classe média que vai ser novamente outra revolução estou seguro na próxima década neste grande país então muito obrigado desde a comunidade internacional pelo sempre do Brasil e confirmamos nosso interesse em manter aprofundar esta parceria para os próximos anos muito obrigado ouviremos neste momento o vice-presidente de atendimento distribuição e negócios da Caixa Econômica Federal senhor José Henrique Marques da Cruz todos estes números que o Renato Ricardo e a Diana nos trouxeram traz para a Caixa dois viés de pensamento um olhando para o retrovisor o Renato falou aqui das políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos e a Caixa tem olhando para o retrovisor um grande orgulho de ter participado ativamente já que somos o principal agente de política pública do governo e vemos que essas políticas públicas literalmente trouxeram desenvolvimento e criaram realmente uma condição diferenciada para a população a Caixa participa como eu disse de todas as políticas públicas do governo é o principal agente eu posso registrar duas aqui que para nós com certeza fez uma grande diferença nós brasileiros o programa Bolsa Família que tem 13 milhões de pessoas no programa mas que nós vemos uma saída do programa ativa as pessoas que entraram no programa nos anos passados já saíram do programa acendendo a nova classe média e outra o Minha Casa Minha Vida o projeto Minha Casa Minha Vida lançado no governo Lula e a presidenta Dilma Rousseff capitaneando aí o programa em continuidade nós na primeira fase financiamos mais de um milhão de casas e agora na segunda fase do programa também estamos chegando a outras um milhão de casas financiadas isso gera emprego gera renda com certeza contribuiu muito para esses números apresentados aqui olhamos para o retrovisor e temos orgulho disso mas olhando para o farol o Renato nos trouxe aqui uma necessidade que não é mais a política pública nós temos que rever o nosso posicionamento e na política pública incluir política econômica para que essa classe média realmente se sustente e a Caixa ela tem no seu planejamento estratégico a visão de ser o banco da nova classe média nós temos isso como foco principal das nossas ações um dos focos principais a Caixa trazendo rapidamente aqui em números está presente em todos os municípios brasileiros nos 5.565 municípios temos mais de 3 mil agências 25 mil correspondentes bancários mais de 12 mil loterias temos 65 milhões de clientes ministros 45 milhões de poupança caderneta de poupança então são números realmente pomposos e que mostram o que o Renato nos trouxe a Caixa está presente e próxima da população mas mais do que isso nós estamos protagonizando algumas ações agora que vão ao encontro de tudo o que nós estamos estudando juntos eu vou citar aqui podia citar milhares de coisas aqui muitas coisas mas eu vou me ater a duas coisas que acho que são fundamentais um dos estudos que a gente viu junto com a secretaria é que essa nova classe média ela não tinha uma visão de poupança muito forte não é Renato foi um dos estudos que a gente viu precisava do crédito como você trouxe e tudo mais mas com isso nós fizemos e criamos ministro foi em junho e implementamos em julho a poupança Caixa Fácil que já é um produto adequado a isso a esse público o que essa poupança traz ela traz a condição de abertura em qualquer correspondente bancário então a Caixa tem 25 mil correspondentes em todo o país em qualquer loteria que é onde a classe média tem o primeiro contato com os produtos bancários já que nós temos aí 47% com acesso a crédito acesso a serviços bancários na classe E e 63% na classe D ou seja nós temos que chegar nessa população e a loteria da Caixa e o correspondente bancário da Caixa é um caminho fundamental lançamos isso em julho esse produto já adequado antes de julho nós abrimos em média 400 mil cadernetas de poupanças por mês para ver a força que a Caixa tem em relação a esse produto nós já estamos chegando a 170 bilhões desse saldo temos mais de 35% do mercado de poupança depois que lançamos esse produto ministro nós passamos a abrir 600 mil cadernetas de poupança por mês então foram mais 200 mil cadernetas de poupança abertas por conta de um produto adequado a essa classe média mais desburocratizado menos documento necessário e lá na loteria lá no correspondente que é onde nós precisamos que esteja internet então nós fizemos todo esse movimento e o segundo viés que é para nós hoje principal item estratégico da empresa é o lançamento em abril do programa Caixa Melhor Crédito que é a diminuição da taxa de juros que todos vocês vêm acompanhando que nós vimos capitaneando no mercado diminuindo taxas de juros melhorando os produtos com isso dois dados nós estamos crescendo em pessoas jurídicas a nossa carteira 62% nos últimos últimos meses e o mercado 15 e na pessoa física nós estamos crescendo 51% mercado 13 então é uma coisa inquestionável e esta semana nós lançamos só para concluir também pensando nesse público mostrando que nós fazemos muito mais do que crédito nós estamos buscando o caminho de sustentabilidade não é o crédito pelo crédito é o crédito com acesso ao consumo para melhorar a vida então nós lançamos nessa semana segunda-feira o crédito com pausa o que que é isso é pensar na população na família na empresa todos nós em algum momento temos necessidade de rever o orçamento do mês porque teve algum gasto extraordinário ou até nos apertamos em algum momento ali início do ano todos nós compramos material escolar ou vamos pagar o IPTU ou uma empresa que precisa aumentar o estoque às vezes precisou rever o seu caixa nós lançamos essa semana o crédito com pausa que é a possibilidade de quem tem o crédito na caixa uma vez por ano falar este mês eu não pago a prestação é uma coisa totalmente diferente inusitada que vai ao encontro das necessidades reais de uma família de uma empresa então busca a adimplência também um parêntese todo o nosso crescimento de crédito vem com a adimplência totalmente controlada em torno de 2% então a gente realmente vem fazendo um papel na linha de trazer esse desenvolvimento eu vou terminar minha fala pedindo permissão ao senhor para buscar um pouco de uma questão que o senhor trouxe aqui que é a necessidade da gente ver a nova classe médica na África do Sul se não me engano foi isso se cumprimenta falando eu vejo você não é isso? é isso que a gente está fazendo nessa parceria Caixa com a SAI eu li uma vez que na China que nós cumprimentamos falando se você está bem tudo bem com você? é assim que nós cumprimentamos o Brasil então a gente fala está tudo bem? você está bem? é assim que a gente cumprimenta e eu li uma vez que na China esse cumprimento existe mas com uma entonação diferente você vê a pessoa e fala você está bem então você afirma que ela está bem então eu estou trazendo a sua fala dizendo precisamos ver a classe média eu vejo a classe média e garantir que ela esteja bem então a Caixa quer aqui trazer o nosso compromisso com o Ministério com a Secretaria de estar cada vez mais vendo a classe média entendendo a classe média e trazendo condições produtos e serviços adequados para que garantamos para que possamos garantir que ela esteja bem hoje e no futuro você acompanhou a reapresentação do lançamento do projeto Vozes da Classe Média atualmente 53% da população brasileira fazem parte da classe média o que corresponde a 104 milhões de pessoas e a expectativa é de que até o final do ano essa fatia da população movimente até 1 trilhão de reais na economia brasileira o projeto pretende reunir dados que mostrem o perfil desse segmento onde mora como vive o que deseja e a partir da análise do material o governo quer traçar políticas públicas que atendam essas pessoas para mais informações acesse o portal da Secretaria de Assuntos Estratégicos em www.sae.gov.br continue na NBR a TV do Governo Federal e até a próxima